Olha o grande da caixa pagando o preço também, olha os traídos que já passaram pelo nosso governo, inclusive militares, um militar general aí tinha interesse lá em compra de armamento de Israel, através dos respectivos filhos, daí vira inimigo mortal da gente, olha o outro que foi aqui, porta-voz, ficou bom, sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz, faz conta, ele foi embora, não interessa o motivo, virou grande escritor de jornal para sacanear isso, olha o traído que eu mandei para os Estados Unidos, deu emprego para ele 22 mil dólares por mês, o outro irmão dele 10 mil dólares por mês, e o cara vem inimigo, e alguns se preocuparam em ser preso, não vai ser preso, ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo, o que ele vai falar? O que está na cabeça dele? Meio falando aqui na reunião, foi uma reunião reservada, infelizmente fomos obrigados para divulgar a fita, né, porque a gente não divulga, e agora ela estava escondendo a palavra da justiça, chegou aqui, se for gravar, foi meu amigo se vai ser divulgado ou não, tá? Mas, aí está um pequeno recado do Brasil, eu quero passar a palavra para o deputado, o deputado Felipe Barros. Obrigado. 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 Obrigado.